Padre Marcelo, como que o senhor vê a música litúrgica nos dias de hoje? A música litúrgica nos dias de hoje, na verdade, não existe. Como era a música litúrgica antes, hoje não se tem mais músicas verdadeiramente litúrgicas. Você tem um monte de letras misturadas com certos ritmos musicais que não tem nada com a liturgia católica. Houve uma influência extrema do romantismo e do protestantismo. De maneira que a música católica, como sempre se cantou nas igrejas, praticamente não existe. Está em nada, nesta ou naquela paróquia ou confinada nos mosteiros. Praticamente não existe. E qual é a influência mais especificamente do romantismo na música religiosa? O romantismo é a fuga do real. Então o romantismo é a fuga do real. Como fuga do real, nunca busco o que é concreto. De maneira que se vai muito no sentimentalismo e no exagero de emoções e busca-se nas músicas hoje apenas a emoção, não mais a verdade católica. Por isso que nós dizemos que é uma grande protestantização nas músicas que se cantam nas igrejas. Basta escutar. Quando não é a letra, é a melodia protestante. Mas geralmente é melodia e letra protestante. São letras péssimas, terríveis, que de tão adocicada gera diabetes espiritual. É o que nós temos hoje. Um povo com diabetes espiritual jamais seriam mártires. Porque são, como dizem hoje, né? Jujubas demais, adocicados demais para ato tão heróico como os nossos antepassados. O senhor poderia dar um exemplo dessas músicas? Tem músicas terríveis. Por exemplo, aquela música que canta assim A primeira que comungou foi a Virgem Maria. É uma coisa assim, estranhíssima, é uma coisa jocosa. Nossa Senhora não foi a primeira que comungou, ela girou. Ela girou, ela comunga depois. Quando São João Evangelista vai saber a missa para ela, então ela vai comungar. Padre Marcelo, e quais são as consequências dessas músicas na vida católica? As consequências é que hoje nós dizemos uma fé, ou buscamos uma liturgia nos dedos, ou seja, nos sentidos. Tudo que alimenta os sentidos, tudo que faz os sentidos ficarem a flor da pele, então acredita-se que aí está uma ação divina, ou uma ação do Espírito Santo. Quando na verdade é diferente, Santo Tomás, no seu belo hino, vai dizer que a visão e os sentidos perdem-se diante de Deus. Se você não experimenta Deus, você experimenta um chocolate, você experimenta uma comida gostosa, Deus é transcendente, aliás, com a tradução péssima, nos santos, que colocaram Deus do universo, quando é Dominus Deus Sabaoth, significa que Deus dos exércitos. Deus não é do universo, porque ninguém contém Deus em tanto nenhum, Deus transcende. Então essa ideia de que Deus está tão perto de nós, que a gente pode sentir, perceber, tocar, é uma ideia totalmente romântica, é fruto de quem busca realmente os sentidos. Daí, certos movimentos, certas organizações, certos encontros, que nós sabemos muito bem, tem um tipo de encontro hoje que se busca uma extrema alienação pelos sentidos. É pura emoção, pouca fé católica e pura emoção. Nós estamos em tempos difíceis para a fé, nós estamos em uma grande crise para a fé. E essa crise de fé, que antes estamos percebendo, o Oriente e agora o Ocidente, nesse processo de islamização, e esse processo não será concluído de forma nenhuma, não será rechaçado com musicinhas bonitinhas, nem sentimentaloides, nem com choros, como certos encontros hoje, que arrastam multidões, arrastam jovens, arrastam velhos, vai conseguir. Nós temos que preservar a fé católica, não com músicas adocicadas, mas com a verdade católica, essa verdade que alimentaram a vida dos cruzados, essa verdade que alimentaram os mártires, essa verdade que geraram os santos. O resto é poeira que passa. E que conselho prático o senhor deixa, então, para os fiéis que estão aí, que têm à disposição essas músicas românticas? Permanecer na verdade de sempre, na doutrina de sempre, na catequese de sempre, na liturgia de sempre. Na verdade católica.